Engola, raiva Foi sempre assim Aqui a ferida Cura-se com sal Não se lamenta Nem mesmo fim Entre os pensamentos Um espaço abissal Quando a púrra irá sentar E o vento soar o soprar Será sempre assim Quando a púrra irá sentar E o vento soar o soprar Será sempre assim E os canhões e coa Não deixe ao fundo Por mais almas que voam A púrra irá sentar 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 E o vento soar o soprar Sabe a púrra irá sentar Na púrra irá sentar E acaso A púrra irá sentar E o vento soar o E abre-se o meu peito E torna-se a minha alma Cura-se o colo efeito Cura-se o colo efeito E abre-se o meu peito Pensamento suspeito E a terra traiçoada O camo de chão E a terra traiçoada E torna-se a minha alma Cura-se o colo efeito 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 serás e o 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 será sempre assim e abre-se o 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 Perfeito, impurfeito Invader o peito Pensamentos e suspeitos Na terra aflãençoada Nunca mais cruxeu nada E abre-se meu peito E torna-se minha rada Correça o confeto Perfeito, impurfeito Mas cruxeu nada Em A A A A A A A Se inscreva no canal